Há uma polícia hoje para me tomar um sandbag. Se o chino está avisando, não. Mas o chino sabe que o whisky que está vendendo é um whisky malo. Então a polícia vem e não compra. E bota em um barco e não mira com um barco e um raspa. Isso é um raspa, está malo. O que não está assim? Não está botando um reque. Um malo é um bom. Um malo é um bom para não vender é um bom. Então o plus vender é malo. Se você não está querendo, bota o chino ouro aqui. Com um bote black que está raspa aqui atrás. Bota junto com um encoder. De um glass. Com o proof de cada um. Com o botão em ti. Agora eu vou tirar o black da minha garganta e está quimando forte. Black não é um whisky fino. E não tem mais que quimando. Então se o barco está quimando. Lá eu dou dois cabelos de arremamento. Bom, está tudo bem. Quando eu me rejeitar, eu vou tirar o meu irmão. Mas eu tenho um brórdão dentro da casa, ele me arrumou. Pouco, mas eu vou tirar o blanco e ele me vim lá. Mas eu quero que estou estranhe. Mas o meu bote tem uma garganta. Mas eu estou com o diabo e me vim lá. Se é um blanco malo, não é o diabo. Até que eu trobe. Uau, que bom na câmera. Aqui atrás não tem um barco. Se você põe o glas raspar, você tem um whisky malo. Então está passando na cor só o caba. Eu estou dizendo que o homem sabe, mas é muito bom. Então o homem sabe, e o chinês pode tomar a minha cabeça. 25 dólares, o dinheiro está ganhando de 1 hora. Se você põe em Black, você põe em Rec, de menos de 2 minutos, você põe em supermarcas 25 dólares. Se você põe em China, você põe em 25 dólares, de menos de 5 minutos, mas você põe em 1 hora, por exemplo, 25 dólares. Isso é o que eu explico. Bebe coisas boas, não bebe coisas malas. Eu me entrevistava e me disse que era um povo suor. Os chineses não começaram a fazer porqueria mundialmente com os produtos que nós consumimos. Todos os chineses da Boneiro tinham Black malo. Todos os bebidos são Black. Até os bebidos são Black. Os bebidos são Black. Até os bebidos são Black. Até os bebidos são Black. Até os bebidos são Black. Se a Boneiro tem o seu sangue aqui, com a boca da garganta. E aí